Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Passando para atualizar informações do nosso Colorado, bastante coisa rolando. Vocês sabem, né? Todo dia, ou melhor, todos os dias, tem vídeo novo aqui no canal com informações do Inter, ou com vídeo do PES, ou com outras coisas que estão por vir aí também. Então, preciso que tu dê o like no vídeo, já deu aí. Te inscreve no canal, você que não é inscrito, estamos chegando a 40 mil, eu preciso de vocês para me ajudar a crescer, quem sabe a gente botar uma plaquinha de 100 mil aqui, eu já pensou? Ficaria bonito demais, né? E, gente, para tu ativar a notificação também, porque nem sempre o YouTube te avisa quando tem vídeo novo, apesar de eu estar te dizendo que tem vídeo novo todos os dias. Então, se tu vier no canal do Colar Repórter, todos os dias tem vídeo novo sobre o Inter. Começando, gente, com uma entrevista dada ontem pelo Eric Lateral, que foi anunciado pelo Hawaim, negócio finalmente oficial, assinou por três anos, vai até o final de 2023 lá no Hawaim, dos Emirados Árabes. Inclusive, há um plano de carreira para ele, para que ele se naturalize lá e jogue pela seleção local. Então, é um plano de carreira bem legal que o Hawaim tem para o Eric, jogador que não ia ser utilizado aqui. Enfim, para resumir o negócio, o Eric assinou por três anos, um contrato que rendeu 4 milhões de reais ao Inter, ou melhor, 750 mil dólares, é a proposta. O Inter vendeu 50% e fica com os outros 30%, porque 20% pertencem ao Eric e ao empresário Gilmar Veloz. Beleza? O Eric deu uma entrevista ontem na Rádio Grenal, falando sobre a sua saída, e revelou um bastidor muito interessante, né, que eu fiquei pensando. Ele disse que pediu para o coordenador de preparação física, o Cristiano Nunes, e para o Eduardo Cudê, para jogar a Copa São Paulo desse ano. Porque ele tem idade, ele tem 19 anos, a Copa São Paulo é até 20 anos, se não me falha a memória. E isso não foi liberado pelo clube, porque havia um plano para ele jogar o Campeonato Gaúcho. O que não aconteceu, né, quem jogou o Campeonato Gaúcho foi o Moisés e o Wendel, e depois o Nathanael veio a jogar, né, de resto ninguém mais jogou na lateral esquerda. O Eric poderia ter ido para a Copinha, né, um lateral de muita qualidade, teria se destacado, né, e talvez estivesse jogando. Não foi o caso, o Inter acabou vendendo ele por esse dinheiro. Já falei muito sobre o assunto, já dei minha opinião, achei que é muito pouco, que ele deveria ter sido melhor utilizado. Mas, como ele não tinha nenhum plano para ser utilizado aparentemente, né, o Cudê gostou mais do Léo Borges, está bem vendido, então o Inter manteve os seus 30% para uma futura venda. Ele também desabafou, dizendo que não teve muitas chances, que ficou marcada por jogar mal contra o Goiás ano passado, e que o Cudê preferiu o Léo Borges, mas diz que não tem mágoa de ninguém, e que não descarta voltar um dia, se tiver a possibilidade. Falando em jovens e no Cudê, o Tchátio pediu a contratação de um meia jovem. E relaxa que eu não estou falando de novas contratações, estou falando da permanência do Cezinha, meia da base, camisa 10 da Copa São Paulo, inclusive era o capitão do time, ele está emprestado ao Inter até o final do ano pelo Três Passos, que é um time aqui do Rio Grande do Sul, que joga mais as categorias inferiores, é um time que faz algumas boas campanhas, no Estadual Sub-20, Sub-17, é muito forte, é um time que prioriza a formação de atletas. E o Três Passos fixou o passe do Cezinha em 800 mil reais. A colar é muito para o futebol atual, é pouquíssimo, 800 mil reais, não chega nem a um milhão. É um jogador que tem muito futuro, o Inter acredita muito nele, inclusive já está fazendo os trâmites para a compra do Cezinha, que tem também idade para jogar a Copa São Paulo, ou seja, ele nem completou 20 anos ainda. É um jogador que tem uma estatura pequena, mas é um cara de muita intensidade, está sempre pisando na área, fez muitos gols na Copa São Paulo, então é um cara que o Cudê está tendo planos. Ele joga ali na posição do Praxedes, do Edenilson, quem sabe pode vir a ter mais chances, já que foi promovido pelo próprio Eduardo Cudê para os profissionais, e desbancou, por exemplo, o José Aldo, que tinha muita mídia, chegou em 2018 como o melhor jogador da Copa São Paulo, o melhor jogador da Copa Ipiranga, e não vingou, tanto que está indo lá para o Portimonense, da segunda divisão portuguesa. Então, o Cezinha, o Inter está adquirindo um pedido do Cudê, o Cudê deu aval, como a gente brinca, para comprar o Cezinha, o Inter deve efetivar essa contratação nos próximos dias ou semanas. Para fechar, gente, quero repercutir uma entrevista que rolou no Vozes do Gigante ontem, estou deixando o link aqui em cima, para tu conferir, a entrevista do Kleber, lateral esquerdo, campeão da Libertadores em 2010, para mim o melhor lateral esquerdo da história do Inter, e ele revelou pela primeira vez, eu confesso que nunca tinha ouvido ninguém falar, eu tinha lido só no livro do Tite, da biografia feita pela Camila Matoso, sobre a saída dele do Inter, e envolveu muito o D'Alessandro. A gente fala muito dessa história, mas não tinha muitos detalhes, e o Kleber acabou revelando. O que aconteceu? Houve uma briga entre o D'Alessandro e o Tite, depois da Recopa de 2009, recapitulando, ele perdeu lá para a LDU, 3x0 fora de casa, acabou perdendo a Recopa. O D'Alessandro não vinha bem, segundo o Tite, e aí teve um jogo, eu não vou lembrar que jogo é, mas o D'Alessandro entrou no final do jogo, entrou no final do jogo, estava na reserva e entrou. E no vestiário, não minto, foi contra o Botafogo, lá no Engenhão, o Inter perdeu, estava perdendo 2x0, e o D'Alessandro é sacado no intervalo, é sacado no intervalo. E aí, segundo o Tite, o D'Alessandro ficou muito incomodado, ficou andando de um lado para o outro, e atrapalhou a preeleção. Eles quase saíram na mão naquele jogo, e o Indy separou, o Clemer separou, deu tudo certo. E aí, o D'Alessandro foi afastado, tanto que não viajou para a Copa Suruga, e depois veio, enfim, as outras competições. E na reta final da Era Tite, a direção reintegra o D'Alessandro, sem o pedido do Tite. E aí, é o estopim, é o estopim para o Tite pedir a saída. O Clemer falou que os jogadores não queriam, mas como foi uma decisão da diretoria, a direção optou por manter o D'Alessandro ao invés do Tite. Ele disse que o D'Alessandro nunca se colocou acima do clube, que nunca pediu a demissão do Tite, só que ficou muito chateado também, por conta da exposição que teve nesse caso. O Cleber disse, ah, nós preferimos o Cleber e o Tite e o D'Alessandro juntos. Com eles nós teríamos sido os campeões brasileiros. Pelo menos foi o que disse o Cleber lá no Vozes do Gigante. Beleza, gente? Dá o like, passa na loja virtual, tem boné novo, tudo em pronta entrega para todo o Brasil. E deixa nos comentários também a tua opinião sobre a saída do Tite, esse rolo com o D'Alessandro, a questão Cezinha, e também a venda do Eric. Valeu? Aquele abraço, meio longo o vídeo hoje, mas tá aí. Valeu? Tchau! Tchau!